Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, as margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote, Dom Jaime Loteamento, as margens do rio Sucuriú, informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo o Marcos Walter, gestor de polos da Uningá. Obrigado por estar aqui comigo, Marcos. Obrigado, André. Boa tarde a todos, a todos os ouvintes e telespectadores do Grupo TVC. Prazer imenso por ele estar falando um pouquinho aí sobre a Uningá, sobre um pouquinho sobre educação à distância. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho. Obrigado. Vamos entender esse ramo aí, que pra nós é tão... Não é novo, né? Mas é tão falado aí. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo, né? Quanto tempo no ramo de educação, mais ou menos, Marcos? André, eu tenho aproximadamente aí 12 anos de educação à distância. Claro, tive um intervalo aí que eu acabei saindo um pouquinho, mas retornamos, né? Eu venho de família que é da educação à distância. A minha mãe, por exemplo, ela é professora, hoje ela é professora aposentada e ela também é do ramo de educação à distância lá no Paraná. Você cresceu já respirando um pouco desse mercado aí, desse setor. Digamos que sim, não tive como correr, não tive como sair. E é uma coisa que a gente aprende a gostar e é gratificante, né? Eu falo que hoje, educação, você disponibilizar a educação, disponibilizar conhecimento pras pessoas, pra gente é muito importante, né? É gratificante a palavra. Com certeza. Vamos entrar um pouquinho já na questão do ensino à distância, né? Eu fiz aqui alguns estudos, né? Os antigos gregos parecem que já tinham mecanismos de envio, de troca de escritos, né? Antigamente, pro ensino, né? Mas em 1728 foi publicado um anúncio na Gazeta de Boston, onde um professor de taquigrafia começou a divulgar um curso também por correspondência. De lá pra cá, o ensino à distância passou, foi muito forte nessa questão de correspondência, passou pelo rádio, pela TV, até chegar aos computadores, né? Onde iniciou esse processo também de interação, né? Antes era uma via só, você só recebia informação. No Brasil, o EAD, ele surgiu há quanto tempo, aproximadamente? Como é que foi o crescimento do ensino à distância no Brasil? Vou falar, quando eu falar EAD, é que eu tô falando de ensino à distância. Isso, isso aí, André. É, o EAD, ele teve um crescimento muito grande nos últimos anos, né? Ele se iniciou em 1996, né? Ele foi sancionado uma lei, que é a Lei 9.394, né? Que regulamentou e tornou válido a educação à distância. Mas apenas em 1999, o governo, na época, o MEC, né? Começou aí a credenciar as faculdades. Pra estar disponibilizando o curso de educação à distância. Ou seja, nós temos aí um método de aproximadamente 25 anos sendo experimentado. Isso, vamos, digamos assim, 25 anos. Ela se tornou muito forte, assim, muito forte, digamos que tenha sido nos últimos 5 anos, né? Eu até tenho um gráfico aqui, André, a respeito do EAD, que em 2009, por exemplo, nós tínhamos, vamos dizer, calouros, né? Acadêmicos matriculados, cerca de 838 mil, né? 2009. 2009. Enquanto o presencial tinha 5 mil, 5 milhões, 113 mil. Então era uma diferença muito grande. Estava começando ainda, mesmo 10 anos depois da lei regulamentada, quando eu comparava o presencial pros alunos matriculados no EAD, era só o iníciozinho. E isso, pelo que eu vi, cresceu absurdamente, né? Cresceu muito, muito. Até tem gente que nos questiona, ah, a pandemia veio, melhorou muito. Mas já vinha melhorando, já vinha crescendo muito. Por quê? Hoje as faculdades estão se adaptando, né? Elas estão trazendo tecnologias, elas estão trazendo planos de ensino, que facilita muito. Até a gente diz muito sobre canais de comunicação, né? Hoje tem vários canais de comunicação para interagir, né? Com o professor, entre alunos mesmo, pra, digamos assim, ser tipo uma simulação num presencial, né? Por exemplo, voltando à pergunta, no ano de 2009, registrou-se um aumento de 378% no EAD. Em 2009? Em 2000 e... desculpa. Em 2019. Em 2019. É, tanto que em 2009, os alunos EAD correspondiam a pouco mais de 16% do total, né? Isso em 2009. Em 2019, passava-se de 43% já. Nossa, então quase metade dos alunos antes da pandemia, no Brasil todo, já eram ensino à distância relativa, comparado ao de ensino presencial. Isso, você imagina. Logo, logo vai passar. É, logo, logo vai passar. Até existem estudos, isso eu falo que são estudos antes da pandemia, né? Pré-pandemia, né? Vamos dizer assim. Que 2023 já era pra estar o EAD acima do presencial. Isso em número de alunos caloros, né? Alunos matriculados, né? Essa é a pesquisa que tem. Com a pandemia vai adiantar. Eu acho que vai adiantar. Eu acho que pro ano que vem, ou já podemos até estar já nesse número muito parecido. Porque hoje, por exemplo, a gente, nós da Uningá, nós temos muito aquele aluno com faculdade trancada, né? Que nos procura. Que ali foi um aluno que, pandemia, vamos dizer assim, perdeu o emprego, ou teve uma baixa de salário. Então, a pandemia, sim, ela veio pra mudar muito esse cenário também, né? Infelizmente, teve gente que teve esses problemas, esses contratempos, e nos procurou pro EAD por ser mais vantajoso financeiramente, né? E também de tempo, né? Mas, assim, a gente acredita que, no máximo, 2022, 2023, quase. Mas, vendo que o cenário de 2020, por exemplo, era 40%, né? 43, 40 e poucos por cento ali de presença à distância, e 50 e poucos a 60% de presencial. Logo, logo, já temos uma realidade onde o país vai ter um número maior de alunos fazendo ensino à distância do que presencial. Incrível, eu não sabia disso, viu? Sim. O Marcos, e quais você julga que são as principais vantagens aí que fazem o ensino à distância e fizeram crescer e chegar nesses números? Então, eu acho que hoje a maior das vantagens é o tempo do aluno, né? A flexibilidade de tempo. Tanto que o EAD, o aluno não tem aquela obrigação de assistir a aula, um exemplo, à noite, né? Ah, eu tenho que assistir no meu período da noite, que é o período noturno. Então, o EAD, ele faz o seu horário, né? O aluno pode estar ali se flexibilizando melhor. Ele que organiza o seu tempo. Ele que organiza. Tanto que a gente comenta, assim, que um aluno de EAD, ele tem que ter uma organização maior, né, do seu tempo, uma organização maior da sua disciplina, né? Vamos dizer assim, tem que ser um aluno mais disciplinado, porque da mesma forma que ele tem essa flexibilidade de horário, ele também pode dar uma... como que eu posso dizer assim? Ele mesmo pode se auto-sabotar. Se auto-sabotar. A gente até sabe assim, ah, o aluno não precisa estar lá toda noite pra estudar. Claro que não. Mas ele tem seu prazo pra entregar. Ah, você tem sua disciplina, você tem um prazo X, o seu aluno não entregado e perdeu. É, essa flexibilidade ao mesmo tempo que traz essa liberdade, ela traz uma responsabilidade de você... você é responsável pela condução do seu ensino também, principalmente, né? É, tanto que tem alguns alunos, assim, que nos procuram, ah, eu tô com minhas atividades atrasadas, a gente sempre aconselha, a gente não deixa pra última hora. Faz no seu tempo que você tem um X de horas semanais que você tem que estudar em média, né? Eu falo pra alunos, aluno que leva certinho o seu horário, ele não tem dificuldade, ele consegue levar seu estudo certinho, claro que a gente sempre aconselha o aluno que tá procurando alguma coisa a mais, materiais complementares. A própria Olingar fornece isso pro aluno, esses materiais complementares que ajudam o aluno aí pra facilitar. Eu vi numa pesquisa aqui que eu anotei também, os principais vantagens que os usuários apontaram aí como... que fizeram eles optar pelo EAD, né? Tá os menores custos de qualidade, tá a questão do avanço da conectividade, ou seja, aumentando a velocidade de tecnologia, de internet, cada vez mais as pessoas estão mais tranquilas pra poder acessar as plataformas. Eu já não tenho gasto com transporte, isso hoje em dia, a gente tava falando aqui, né Beto, tá barato, né? Daqui a pouco tá compensando por uísque no carro. O gasto com transporte eu não tenho, segurança, ou seja, não preciso preocupar onde eu vou parar meu carro, se é à noite, se não é. A comodidade e essa flexibilidade por horários, eu acho que esse é o grande... são os grandes pontos que talvez façam o EAD crescer tanto, né, ô Marcos? É, André, o aluno tem todas essas vantagens, né? A gente acostuma dizer assim, uma faculdade presencial, ela monta uma estrutura pra X alunos, um exemplo, 50 alunos, né? Uma distância, ela monta uma turma nacional, que é o caso da Unigá, ela trabalha com turmas nacionais. Então, não que o seu custo seja parecido com o presencial, que tem um custo maior de transmissão. Só que a gente consegue... Consegue diluir muito mais, né? Nossa, consegue diluir muito mais e isso a gente consegue transmitir um custo de mensagem barato pro aluno, né? Então, isso ajuda muito e, claro, com esses fatores que a gente, você acabou de citar aí, que são a questão de transporte, né? A questão de segurança e N situações aí que... Como é que os principais desafios pro aluno do EAD? Ah, é um pouco sobre o que eu falei, assim, o aluno ele tem que ter aquela disponibilidade, aquele compromisso, né? Porque, assim, o aluno do EAD, ele não tem aquele professor o tempo todo em cima, né? Ah, você tá fazendo trabalho, você tá fazendo atividade. Porque muitos se enganam que o EAD é só assistir uma aula. Não é só assistir uma aula, né? Tem aula, tem atividade, tem trabalho. Nós temos uma disciplina que é o Piesc, por exemplo. Piesc, o que que seria? É um trabalho de integração à sociedade, né? O aluno tem que fazer um trabalho envolvendo a sociedade. É um trabalho bem legal e é um trabalho prático, né? Até tem alguns alunos de agronomia, um exemplo, que eles têm que fazer uma horta comunitária, uma coisa, assim, se torna legal, né? Claro que o aluno, ele não tem, ele pode se programar pra estar fazendo esse trabalho, só que o aluno tem que ter essa disponibilidade de estar fazendo, né? Esse meio de campo que eu falo, que é os trabalhos, as atividades, não só assistir as aulas, né? A gente tem que ter, por exemplo, uma situação que é o fórum, né? O fórum, o que que seria um fórum? Você vai discutir um pouco sobre a aula que você assistiu. Então, o aluno, ele tem que prestar atenção. Ele tem que prestar atenção porque ele tem que ter aquele argumento. Não vai chegar viajando lá no fórum. É, vai chegar. E, assim, é uma forma da gente poder controlar o aluno que ele esteja realmente fazendo o curso, que ele esteja realmente aprendendo. Porque hoje, por exemplo, a Uningala preza muito a qualidade do estudo pro aluno. Você falou praticamente de dois pontos aí como desafios, né? É a questão da gestão do tempo e a questão, que é a disciplina de eu fazer o meu horário, de eu ser responsável comigo mesmo, da concentração, ou seja, de eu estar ali focado naquilo, naquele momento, né? Construir meu ambiente pra isso, evitar o celular, evitar que entrem no seu espaço, etc e tal. Mas você começou a falar um outro ponto que eu acho interessante, que é a falta de contato presencial, né? Que você tem isso no ensino tradicional e tal, mas que eu imagino que vocês já estão suprindo com essas novas ferramentas, cheiam de interações por vídeo, fóruns, é isso mesmo? Isso. Hoje, por exemplo, a gente tenta disponibilizar o máximo de interação pro aluno pra ele estar tirando dúvidas, né? Sempre tem dúvidas. Hoje, por exemplo, cada curso nosso existe um coordenador de curso. O que seria o coordenador? É o professor responsável, ele que traz a metodologia do curso. E existem os tutores de curso. Os tutores seriam o quê? Tutores específicos. Por exemplo, nós temos um curso de farmácia, né? Nosso tutor de farmácia, é claro que é um professor de farmácia, né? Na área, e ele tá ali pra suprir essas dúvidas. Na verdade, não são só um, né? São mais de um. E o aluno tem tanta aquela ferramenta que tem o chat, tem e-mail. Hoje é o Ningá, por exemplo, pra disponibilizar até o aluno ligar pro professor. Nós temos canal de comunicação por telefone, por WhatsApp. Então, assim, não tem como o aluno não ter aquela disponibilidade de tirar uma dúvida, de conversar com o professor. E ter aquele tédio-a-tédio mesmo que eu falo, que é o cara a cara, né? Mas, então, vem pra facilitar muito hoje isso aí. Pra não deixar o aluno, vamos dizer assim, a ver navios, né? Ô Marcos, ainda tem um certo preconceito com o ensino à distância, assim, que precisa ser melhor trabalhado? Porque é realmente uma ruptura de cultura, mas que já vem há muitos anos sendo trabalhada, como a gente falou até agora. Mas ainda existe algo a ser trabalhado pra eu falar Nossa vida, realmente eu não conhecia direito o grau que chegou o mercado do ensino à distância. Eu não sabia que as plataformas faziam isso, isso e aquilo. Que eu tenho possibilidade de fazer curso prático, de ter fórum com os outros alunos. Existe ainda muita coisa a ser trabalhada. Olha, eu até falo assim em questão de preconceito, eu passei por uma fase muito grande do preconceito. Onde existia, por exemplo, faculdades de má índome, vamos dizer assim. Faculdades que não ofereciam, não entregavam o que ofereciam. Tinha algumas faculdades. Hoje, por exemplo, muitos perguntam, ah, essa faculdade é reconhecida pelo MEC? Hoje, praticamente todas, acho que todas são reconhecidas, né? Hoje existem muitos canais de denúncias, por exemplo, né? Então, assim, hoje não é comum você ver uma faculdade ilegal. Então, hoje, sim, tudo tem um processo. Hoje, uma faculdade, pra ela se registrar no MEC, ela tem que ser nos padrões, né? Hoje, pra você registrar um curso no MEC, ele tem que ser os padrões. Mas, até uns meses atrás, nós tivemos a visita do MEC pra regulamentar um curso nosso, que é o de enfermagem, né? Tem que ter uma estrutura muito bem feita, um plano de ensino, né? Não é assim, simplesmente, vou lançar um curso e colocar. Então, isso hoje veio pra ajudar muito a gente, que é, vamos dizer assim, mostra mais seriedade na coisa, né? Mais compromisso da universidade com o aluno. Então, assim, eu já passei por essa dificuldade, só que hoje a gente não vê tanto, não. Até a gente tem relatos de alunos, falam assim, pô, mas o EAD, eu achava que ia ser facinho, que ia ser simplesinho, mas tem que estudar mesmo. Eu falei, tem que estudar. Quem faz o curso é o aluno. Eu falo isso tanto numa faculdade presencial. No presencial também sempre se fala isso, né? Sim, como se faz numa distância. Então, quem vai fazer é o aluno. O aluno, se ele quiser fazer um curso, ser um bom profissional. Eu falo o primeiro ponto, André, é o aluno a mal que faz. Eu falo faculdade, você não pode fazer porque o mercado de trabalho tá bom. Claro, você tem que ter uma pesquisa em cima disso, mas tem que fazer uma coisa que você gosta. Você vai ser um bom profissional. Fazendo a distância, fazendo presencial, você vai conseguir fazer um curso ali e vai ser um bom profissional. Então, hoje, assim, o preconceito não tem muito, não. Praticamente não tem nada. Por exemplo, hoje, os diplomas. Os diplomas, eles não vêm no diploma ali, que é EAD. Então, vamos pegar o diploma da Uningá. O mesmo diploma que você faz no presencial, você tem no à distância. Nós temos aqui um ano já, que estamos instalados aqui em Três Lagoas. Até recentemente, um aluno nosso já se formou, né? Um aluno que fez de aproveitamento. Então, ele conseguiu fazer o curso dele mais curto. Eu falei pra gente, foi muito gratificante ver o diploma dele não chegou ainda, que tá em confecção e registro no MEC, né? Mas chegou pra gente o certificado e conclusão de curso. Pra nós é muito gratificante. E ver o aluno ali é muito maior, sabe? Nós tivemos também a colação de grau. Muitos falam assim, ah, eu não posso participar da colação de grau? Pode, o aluno pode tanto participar presencialmente na própria sede. Ele pode ir lá participar do evento, como teve semana retrasada, como ele pode ir por NIT, né? É feito toda uma homenagem pro aluno. A sede, ele pede fotos do aluno. Faz toda uma homenagem muito legal. E tem os juramentos, né? Os juramentos do acadêmico, né? Então, assim, é uma coisa muito séria. É muito legal. Que bacana, Marcos. E é uma comodidade, né? Agora, como é que surgiu a oportunidade de você criar um polo educacional da Uningá? Porque várias pessoas passam por isso. Eu sou um funcionário de uma empresa, mas de repente eu resolvo empreender. Eu resolvo dar um passo diferente do que eu venho fazendo. Eu imagino que sempre dá um frio na barriga, dá uma insegurança. Como é que foi com você e como é que surgiu a oportunidade de gerir o polo? Eu falo assim, até hoje é um desafio, né? A gente tá em processo de expansão ainda, né? Mas eu trabalhava, André, numa outra empresa, numa outra instituição de ensino. Fui coordenador comercial. Eu sempre me atraí muito a parte comercial. Sempre gostei muito da parte comercial. Tanto que ali nós... Eu e minha esposa que trabalhamos aqui no Polo de Três Lagos, a gente reparte. Ela cuida um pouco mais do pedagógico, né? O comercial interno e eu trabalho mais comercial externo. Então, assim, eu sempre tive aquele sonho de empreender, de... Como que eu falo? De poder pôr as minhas ideias em prática, né? Viveu tantos anos no setor da educação, nasceu nele. Você trabalhou também no Ensino à Distância, que você me contou. Aí chega uma hora que você fala, bom, eu acho que eu já aprendi, já vi muita coisa. Agora é hora de eu aventurar. Sim, sim. Porque, assim, eu trabalhava numa empresa familiar. Mas não é a mesma coisa que você... Independente, né? Eu falo. Eu vi ali a oportunidade da Uningá, porque a Uningá... Ela é uma faculdade que já tem uma história muito grande no ensino presencial. Ela não é tão velha numa distância. Então, ela estava, assim, numa fase de muita expansão em 2019. Em 2019, ela estava crescendo muito, abrindo muito o Polo. E eu, como trabalhava nessa outra empresa, a gente tinha um receio até, porque ela vinha com um curso diferente. Ela vinha com um preço muito legal. E a gente conhecia... A gente conhecia ali já a qualidade da Uningá. E eu sempre tive aquela curiosidade e o sonho de abrir. E eu vi ali a oportunidade, né? Eu já conhecia Três Lagoas, né? Até tem um parênteses aqui. E a gente sabia do potencial da cidade, que é uma cidade industrializada. Uma cidade economicamente muito forte. E procurei a Uningá, pra gente estar vendo a possibilidade de uma parceria. E a Uningá, assim como todas as cidades que é lá, faz um estudo, né? Ela tem sempre um estudo em cima da cidade, pra ver sua potencialidade. E a gente viu que Três Lagoas é uma cidade muito forte. Muito forte. E a gente... Aqui era o lugar pra tá. Pra crescer. Pra crescer e deu certo. Nós vamos falar um pouco, então, agora, sobre a Uningá. O que é a Uningá? Você vai falar do tamanho dela, onde ela chegou. Mas nós vamos falar disso depois do intervalo. Ok. RCEI de Negócios. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados. Há 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp. 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. RCEI de Negócios. RCEI de Negócios com o Marcos da Uningá. Vamos falando sobre ensino à distância. Mas antes disso eu vou passar um recadinho rápido, tá? Atenção você que está procurando uma oportunidade de emprego. A Metal Frio tem vagas pra operador de produção, operador de máquinas, operador de empilhadeira, benefícios, refeições na empresa, cartão alimentação, ônibus fretado, convênio médico e odontológico, seguro de vida, convênio farmácia, participação de resultados, descontos em instituições educacionais. Os interessados é só encaminhar o currículo, gente, pra recrutamentoms.metalfrio.com.br Vou repetir. Recrutamentoms.metalfrio.com.br Essas e outras vagas você também pode se cadastrar através do site da Metal Frio, que é o www.metalfrio.com.br Barra principal, barra vagas. Metal Frio, você é a nossa transformação. Então não perca essa oportunidade, fique atento. Marcos, nós estávamos falando então sobre a Uningá. Eu queria que você falasse pra mim o que é a Uningá, que tamanho ela tem, onde ela chegou, pra gente ter um pouquinho dessa ideia. André, hoje a Uningá ocupa aí entre as 10 maiores universidades privadas do Brasil. Ela está nessa classificação. Ela tem sua sede em Maringá, no Paraná. É uma cidade ali no centro-oeste do Paraná. E ela hoje conta com mais de 750 mil metros quadrados de universidade. Puxa vida. Muito grande. Ela tem hoje mais de 17 mil alunos no presidencial. Ela abrange vários cursos. Até em 2000, se eu não me recordo, 16, a Uningá se tornou universidade. Até então ela era ingá. Era uma faculdade. Isso acarretou, depois de ela estar disponibilizando graduação, além de graduação e pós-graduação, os mestrados, doutorados. Então é um grupo que começou em Maringá, no presencial, tem uma estrutura gigante, como você falou. E aí, a partir de determinado momento, é que ela começou a trabalhar com o ensino à distância. Na verdade, sim. A Uningá lançou primeiramente, eu até pulei uma parte, ela lançou primeiramente o curso de odontologia. Ela é formada por dois irmãos. A Uningá é um grupo familiar. Hoje, a gente vê, vamos supor, 90% das grandes instituições já são grupos educacionais. A Uningá é um grupo familiar. São constituídos por dois donos, que são dentistas. E eles tinham o sonho de lançar. O doutor Ricardo, que é o nosso reitor, ele era professor da UEM. A UEM é uma universidade estadual de Maringá, que é referência no Brasil. Ela é muito grande. E o doutor Ricardo era professor, e ele quis lançar esse curso de odonto. E ali começou a Uningá. E isso foi em 99, né? A Uningá hoje tem um pouco mais de dois anos já, de 20 anos, desculpa, de existência. E ela foi crescendo. Foi crescendo numa velocidade muito grande. Hoje, a estrutura dela, como eu falei, é de 750 mil metros quadrados. Ela tem, hoje, três hospital universitários dentro de Maringá. Até o Hospital Memorial, que é o maior hospital. E hoje, ela tem o curso de medicina como referência. Tanto que o nosso reitor, ele sonha com o odonto à distância. Ele sonha com o odonto à distância. Claro que vai ter que ser um projeto muito elaborado, porque exige muita aula prática. Mas é um sonho dele poder estar levando... Um sistema híbrido, né? É, um sistema híbrido. Essa oportunidade do odonto. Porque é uma paixão deles. Mas a Uningá hoje, ela conta com mais de 17 mil alunos, como eu falei, no presencial. E mais de 100 mil alunos no à distância. Ela conta com mais de 400 polos EAD em todo o Brasil. Vendo que, de uns dois anos para cá, ela já se estendeu para o Brasil acima. Então, hoje, temos polos em praticamente... Acho que não, praticamente não. Em todos os estados do Brasil já tem polo da Uningá. E uma grande fase de crescimento. Ela cresce muito. Até a sede nos passou esses dias, que a Uningá é a universidade que está mais crescendo no momento. E o que ela tem de diferente? Porque a gente tem várias outras instituições de ensino à distância. O que você julga que tem feito a Uningá crescer dessa forma? O que tem de diferente? Assim, não desfazendo de outras, que todas têm sua qualidade, né? Mas, assim, nós temos uma qualidade muito grande, muito boa. E o diferencial maior nosso, que tem em nossa procura, é os cursos. Nós temos cursos diferenciados. Até nessa outra instituição que eu trabalhava, eu ficava muito assim que... Eu sonhava em poder trazer agronomia, trazer biomedicina. É, dá um exemplo. Você fala de cursos diferentes. O que você fala que é diferente do mercado? Hoje, por exemplo, as faculdades, elas têm muito aquele curso na área de negócios, né? Que são administração, as gestões, licenciaturas. E a Uningá, hoje, assim, ela é uma referência muito forte na área de saúde. Então, assim, ela trouxe hoje, por exemplo, curso de fonoaudiologia. Aqui em Tres Aguas, ninguém tem fonoaudiologia, só nós. E, assim, eu cito muito o fono, porque aqui é uma cidade que tem muita contratação. Hoje, se você for pegar na área industrial, qualquer emprego que você precisa, você precisa passar por uma fono. Uma admissão, uma medicina do trabalho. E a cidade é muito carente de fono. Tanto que no polo, o pessoal liga pra gente perguntando se a gente tem fono disponível. Eles acham que... Existe uma demanda... É, fono. Biomedicina é um curso muito grande. Muitos não sabem, André. Por exemplo, hoje o Biomedicina, hoje é um curso muito procurado pra polícia científica. Não apenas laboratório. Nós estamos vivendo um momento de pandemia aí que o biomédico cresceu muito nessa situação. Então, esses cursos que eu falo, né? Agora, a Uningá está lançando também uns cursos novos aí que vai vir pela frente. Então, assim, eu falo que esse diferencial de curso facilita muito. Quais são? Você falou dos cursos. Quais são os cursos em Três Lagoas e na região aqui que são mais procurados? Ó, hoje o nosso carro-chefe aqui é agronomia. Agronomia é o curso que tem mais procura. Até mesmo, assim, algumas grandes indústrias aqui da cidade nos procura de alunos pra fazer estágio. Ligam pra gente, porque a gente até faz um marketing. Tem convênios aí também. Temos, até a Metal Frio aí colocou. Nós temos convênios também com a Metal Frio, que está disponibilizando vagas de emprego. E várias outras empresas aqui na cidade. Nós procuramos esse acordo de parceria porque é um benefício pro aluno, que nós concedemos descontos, né? Descontos pros colaboradores, pros dependentes. E também é um benefício pra empresa que está qualificando seus colaboradores, né? Então, isso é muito importante. Mas voltando aos cursos... Você falou da agronomia, você falou também um pouco do setor de saúde. Setor de saúde, farmácia, fonoaudiologia, biomedicina. Nós temos fisioterapia, que é um curso também que eu falo pós-pandemia aí. Tá tendo muita procura. Curso de área de negócios. Administração é um curso que sempre tem muita procura também, né? E o que tem de novo de cursos aí? Então, a Unigala já tá com dois cursos, que é os cursos grandes que a gente fala. Tá pra lançar bastante curso novo, mas vamos dizer os principais aí que a gente tá com uma expectativa muito grande, que é o psicologia, né? E o curso de enfermagem. Eu falo assim, a psicologia a gente tem muito aluno, muito aluno aguardando, esperando. Nós já estamos com o curso liberado pelo MEC, com nota máxima, né? Ela tem já com nota máxima aí pelo MEC. Estamos aguardando apenas a homologação, que é o registro no Diário da União, né? Diário Oficial da União. Ele faz o registro do curso. Então, estamos aguardando só esse detalhinho. Mas é um curso, assim, que tem muita procura. Tanto psicologia como a enfermagem, né? A enfermagem também é um curso que nós estamos com uma procura muito grande, até mesmo por causa do hospital regional que tá chegando na cidade. E é um curso, assim, que você não se via muito à distância, né? Claro que todos os nossos cursos aí, na área da saúde principalmente, nós temos, na verdade, mais da metade dos nossos cursos que exigem aulas práticas, né? Então, o aluno não vai ter só aquela teoria. Ele vai ter aula prática. Nós fazemos convênios na cidade pra estar fazendo estágio. Então, o aluno tem aquele acesso, assim, à prática. Então, assim, é um curso que estamos ansiosos, né? E temos muitos alunos aí que estão aguardando. Legal. Na faculdade à distância, qual que é o principal papel de um polo? Porque eu tenho faculdades que, se você imagina eu que entrar na internet, eu vou fazer o cadastro e vou tentar me matricular e ok. E que talvez ele não tenha nenhuma sede física em Três Agosto, né? Vocês vieram, vocês estão um ano com um polo físico aqui em Três Agosto. O que o aluno ganha com o polo? Então, o polo, né, até uma forma de a gente falar é o polo de apoio presencial. Nós fazemos uma ponte entre a universidade e o aluno. Essa ponte seria o quê? O André, o aluno, ele tem um portal. É o portal AVA, né? Que é o ambiente virtual do aluno. Esse portal AVA é uma secretaria. O aluno tem o financeiro, ele tem a secretaria, ele tem a área acadêmica, ele tem tudo ali. Desde ele pedir uma carteirinha de estudante, desde ele pedir um documento, por exemplo. Tem muito aluno que nos procura pra tirar uma certidão de que está estudando, né? Uma certidão de... Eu esqueci o nome agora, mas que ele está estudando. Ali ele consegue tirar. Alguns alunos têm uma dificuldadezinha. Então, nós estamos ali pra estar fazendo essa ponte, auxiliando. Hoje, por exemplo, as provas estão sendo tudo online. Por questão da pandemia, nós acreditamos que ano que vem volta ao normal, mas a prova é feita no polo. A prova é feita presencialmente. No nosso caso, a prova é feita a cada três meses. O aluno tem que comparecer no polo, faz a prova. A prova daí é igual a presencial, o aluno tem que levar certinho, levar a sério. E essa interação, né? Nós estamos ali tanto um setor comercial, né? Que toda faculdade tem seu comercial, que tem que fazer as vendas de curso. Nós falamos vendas, né? Vendas de curso. Como também um pedagógico, uma parte administrativa. Então, a gente usa pra isso aí. Esse principal apoio, né? É. Quais foram as últimas inaugurações de polo aí? O que que tá por vir na Uningá? Então, nós temos aí, além do polo de 3 Lagoas, temos também Andradina, né? Que é uma cidade que nos... Como que eu falo? Então, nos interessou muito de abrir o polo, por quê? Devido muito aluno de Andradina procurar aqui, o nosso polo de 3 Lagoas. Rato. Então, a gente tava ali pensando, ah, vamos abrir muito, cogitamos até sair pro Mato Grosso do Sul pra cima. Mas, assim, a procura em Andradina era muito grande. Era muito grande nos nossos cursos. Então, colocamos o polo lá. O polo tá sendo um sucesso também. Tá tendo muita, muita procura, muito legal. E, recentemente, inauguramos em Dracena. Também, uma cidade polo comercial, né? Uma cidade que abrange muitas cidadezinhas em volta. Então, se tornou interessante pra gente. E estamos com um processo de abertura no polo em Bastos, São Paulo e Andradina. Vendo que Bastos já... O polo já tá pronto. Acredito que semana que vem a gente inaugura. E a Andradina ainda vai mais uns. Início de dezembro pra gente estar inaugurando. Então, pra gente complementar, né? Nós estamos falando em ensino superior. Nós estamos falando em pós-graduações, em especializações, curso técnico. O que é o rol de cursos que são oferecidos? E a Unigai é mais forte em qual desses ramos? Hoje, o nosso carro-chefe é a graduação. É o que a gente chama de faculdade mesmo. A graduação é o que tem mais procura. Isso é fato, né? Muitos procuram aí por questão de... Hoje, por exemplo, pra entrar no mercado de trabalho não tá fácil, né André? Eu falo assim, pra quem hoje tem uma graduação não é fácil. Pra quem não tem, é mais difícil ainda. Então, eu falo assim, a graduação hoje é nosso ponto mais alto. E pós-graduação... Hoje, por exemplo, nós temos uma pós-graduação que é a Engenharia da Segurança do Trabalho, né? Existem algumas empresas que nos procuram pra gente ceder desconto pra colocar funcionários, colaboradores ali pra tá fazendo essa pós. Ela é como se fosse uma segunda graduação, né? Então, ela é muito forte. Ela disponibiliza apenas pra engenheiros e arquitetos. E hoje, se você for ver as engenharias aqui, é muito forte, né? Hoje, toda indústria aí, ela tem engenheiros. Até tem uma fábrica muito grande aqui, que eles juntaram num grupo de alunos. E eles se matricularam na Engenharia de Produção. A gente tem até um grupo de WhatsApp separado deles ali, a gente faz parte. Então, eu acho muito legal. Mas, também temos cursos técnicos. Hoje, a gente tenta, sim, suprir o aluno. O aluno chega assim, ah, eu quero fazer um curso... A gente dá a opção numa graduação, que é um curso que no mínimo é dois anos, né? Nós damos também uma opção do curso técnico. O aluno faz até com seis meses a um ano. Ele consegue estar fazendo um curso técnico. Temos a sua especialização, né? Que é a graduação. A pós-graduação, desculpa. E também, hoje, nós estamos trazendo, não pela Uningá, mas disponível no polo da Uningá, cursos de EJA também. Educação de jovens e adultos, para aquela pessoa que não teve oportunidade de... De completar o... De completar o segundo... É, o ensino médio. Então, nós estamos, tipo assim, trazendo tudo para que possa o aluno sair ali matriculado com alguma coisa, né? E existe algum tipo de avaliação dessas instituições de ensino à distância pelo MEC? Como é que eu consigo saber se aquela instituição que eu estou me matriculando, ela foi avaliada? Se ela é boa mesmo? Como é que eu faço para saber como é que a Uningá está nisso tudo? Hoje, André, tem uma avaliação que é do EMEC, né? Que a gente fala que é do MEC, mas quem quiser ver, o site é EMEC, né? Existe um site que você consegue ali classificar, se você quer ver de faculdades IAD, presencial, universidades, faculdade. Então, você consegue estar avaliando ali, consegue estar vendo a avaliação do MEC. Então, existe uma avaliação oficial do MEC em todo mundo, todo o setor? Isso. Existe tanto para a faculdade, como para os cursos. Tá. O que seria? Seria o IGC, né? O IGC é o Índice Geral de Cursos. Esse índice, esse IGC, ele é avaliado através tanto de estrutura, né? Corpo docente. Por exemplo, hoje, o corpo docente da faculdade, ah, 80% ou 90% são doutores. Mestres ou doutores. Hoje, existe muitas faculdades que trabalham com professores com apenas pós-graduação. Então, quanto mais especialização tiver os professores... Maior a sua pontuação do IGC. Melhor a pontuação. Outra coisa que bate muito é a estrutura laboratorial, né? Porque, por exemplo, você pega hoje a Unigala, tem muitos cursos na área laboratória. Então, tanto com a distância como presencial. Quanto com o aluno tem acesso a esse laboratório. Pra você ter uma noção, o laboratório da Unigala hoje de medicina mecânica, de engenharia mecânica, é o mais moderno do Brasil. Que legal. Engenharia mecânica e elétrica. Eles importaram os equipamentos todos de Israel. Então, eles investiram muito na engenharia mecânica, assim como estão investindo nos outros cursos também. Mas hoje a gente fala de boca cheia. Desculpa. Que é o mais moderno do Brasil. E a Unigala participou já dessa avaliação, desse IGC. Já. A Unigala hoje ela tá há nove anos consecutivos com nota 4. Pra o pessoal entender um pouquinho como que funciona o IGC. O IGC vai de 1 a 4... De 1 a 5, desculpa, né? Que é o índice maior é 5. Vendo em conta que no Brasil hoje são muito... São poucas faculdades que tem o índice 5. Ah, então tá praticamente na avaliação máxima. Que seja um índice perfeito. Na verdade, eu acho que até privada não tem. Faculdades privadas particulares. Então, e uma outra coisa também que força muito essa avaliação é a prova do ENAD, né? Essa prova que avalia ali o grau de ensino da faculdade, o grau de satisfação. Então, assim, são bastantes setores. Mas, assim, a gente fala de boca cheia, assim, até que a Unigala hoje já tá há mais de nove anos consecutivos aí já nesse índice 4, né? Nós temos aí 70% dos nossos cursos que já tá... que é nota 5. Até esses cursos novos nossos que lançou tanto psicologia como enfermagem com classificação 5, né? Estrutura, plano de ensino, professores, tudo nível máximo. Que legal. Então, assim, pra poder prezar um pouco mais a qualidade, né? Muito bom, Marcos. Deixa eu fazer uma outra pergunta pra você. Essa semana a gente assistiu aí o leilão da tecnologia 5G, né? Que vai fazer com que a velocidade da internet móvel no Brasil, ela multiplique aí em praticamente 10 vezes esse 4G que a gente tem, né? E aí esses investimentos vão acontecendo aí de acordo com o que foi acordado no leilão com o governo. Vai melhorar demais quem já tem conectividade móvel e a internet, pelo menos o que a gente ouve, que foi prometido, é que vai chegar em lugares que antes não chegavam. Regiões mais pobres, áreas rurais, né? Então, realmente vai ser uma realidade muito diferente. Eu imagino até que tenham pessoas que vão, que têm hoje curso ou parte dos cursos pelo celular. Não sei se você vai me falar. Mas é um setor que eu imagino que tem um potencial gigante pra crescer. É o que realmente nós vamos assistir. Você acertou a área, é isso mesmo, Marcos? Eu falo que hoje o que foi fundamental pro crescimento do EAD foi a internet, né, André? Eu acho que nós antigamente não tínhamos tanto acesso à internet. Eu lembro que antigamente nós íamos fazer um vestibular pra aluno, vou contar até uma historinha rapidinha em 2009, nós tínhamos que procurar lan house pra levar o aluno pra fazer um vestibular. Você foi muito em lan house, né, Beto? O Beto é da época de lan house. É. Aí tinha aquela molecada jogando lá, como que você faz um aluno fazer um vestibular? Mas a gente tinha que dar um jeitinho. Era dificuldade. Hoje o aluno, todo aluno tem acesso à sua casa. Hoje o vestibular, ele já não é obrigatório o aluno ir no polo. A gente tá presente no vestibular. Hoje tem um vestibular online, o aluno faz na comodidade da sua casa. E eu falo que essa internet hoje veio só pra ajudar mais ainda, né? Nós temos, assim, uma grande quantidade de alunos de zonas rurais. Eu venho do Paraná, onde a zona rural é muito forte, pequenas propriedades, né? Até aí, provavelmente, a importância do polo também, né? Sim. Eu vou ter muita gente ainda que não tem facilidade com a tecnologia, que tá começando agora, que vai pedir o auxílio presencial, né? Isso. Tanto que nosso polo, por exemplo, nós somos obrigados a ter um laboratório de informática. Pra quê? Pra aquele aluno que não tem internet na casa, não tem um computador. E existe algumas situações de alguns alunos que vêm estudar no polo. Alguns por não ter o acesso ali à internet e alguns por achar mais cômodo, né? Por causa do silêncio. Até tem um aluno meu que ele brinca, ah, meu filho lá grita demais, eu prefiro vir estudar aula aqui. Eu fico tranquilo. Mas a gente tem essa disponibilidade. E eu, por exemplo, eu tô abrindo o polo em Adamantina. A gente pesquisou muito o Adamantina. É uma cidade de muita agricultura familiar, né? De pequenas propriedades. Então, assim, é fundamental o aluno ter internet. Apesar que hoje, vamos dizer que uma porcentagem muito grande já tem internet na casa. Mas vai facilitar muito. Vai facilitar muito esse acesso. E com certeza pra nós vai ser bom. Porque nós podemos levar pra aquele aluno de comunidade mais humilde, mais distante. Os cursos com qualidade. Aulas que consegue rodar legal, né? Que a gente fala assim que tem que ter uma internet legal pra tá rodando uma aula. Porque as aulas são gravadas, mas são aulas com qualidade muito grande. Então, tem que ter internet, né? E alguns alunos assistem por celular, sim. Acontece muito. Tem muitos casos. Hoje tem aí os aplicativos, né? E é uma realidade isso aí. Com certeza. Bom, Marcos, parabéns aí pela iniciativa. Sucesso. Já tenho notícias que o primeiro ano de vocês superou a expectativa. Já vimos que tá no ramo certo. Espero que você volte aqui pra falar um pouco mais sobre o decorrer dessa caminhada. Parabéns, meu amigo. Obrigado, André. Obrigado a todos. Obrigado a oportunidade. A gente fica muito feliz de vir aqui passar um pouquinho das ideias, do crescimento que tá sendo o IAD. E é muito gratificante pra gente. Obrigado, meu amigo. Obrigado. O nosso RCN Negócios fica por aqui. Eu espero você até sábado que vem com mais o convidado. e fique com a gente porque na sequência da programação nós vamos ouvir as melhores canções aí pra matar a saudade já da nossa querida Marília Mendonça. Um abraço.